Hoje eu acordei É mais um dia sem você Já não consigo entender Por que tanta briga? A gente se ama tanto Mas é incapaz de perdoar E desse jeito nosso amor não vai continuar Será que vai ser sempre assim? Tanta dor pra quem só quer amar Eu nunca quis sofrer, eu nunca quis chorar E nem você Você é tudo que eu sonhei Por favor, isso não é legal Para com isso, meu bem, não faz sentido Ficar de mal Então volta pra cama Eu tô louco pra te amar E deixa a tristeza Longe do nosso amor Não há tempo a perder Com tanta briga, o tempo vai E não volta nunca mais Será que vai ser sempre assim? Tanta dor pra quem só quer amar Eu nunca quis sofrer, eu nunca quis chorar E nem você E nem você Você é tudo que eu sonhei Por favor, isso não é legal Para com isso, meu bem, não faz sentido Ficar de mal Então volta a cama E eu tô louco pra te amar E deixa a tristeza Longe do nosso amor Não há tempo a tristeza Com tanta briga, o tempo vai E não volta nunca mais Amor, o que é isso? Chega de briga Esquece o passado, esquece a intriga É perda de tempo, o amor faz morrer Esqueça o da frase, nasci pra você Fica comigo, mas não faça assim Nossa história é tão linda Pra quem ter um fim Será que vai ser sempre assim? E não volta na cama E eu tô louco pra te amar E não deixa a tristeza Longe do nosso amor Não há tempo a perder Com tanta briga, o tempo vai E não volta nunca mais Nunca mais E não volta nunca mais